Xuxu, como foi de entrevista, mano? Bem suave, muito rápido, me senti muito elegante, muito esbelto, falei muito bem, tá ligado? Foi só 20 minutos de entrevista, foi via Zoom com webcam e fone. E foi bem rápido, mano, eu dei respostas completas e tal. E parece que vai sair na TV dia 19, mano. O dia que sair eu assisto junto com vocês, Xuxu. Fala, Marquim. Fala. Tomei sumido, mas não deixei de renovar. TMJ, meu lindo. Valeu, mano, tuba aí, né? Obrigado pelos três meses de sub, meu lindo. Eu pego aqui, o cara quer que eu pegue a D, mano. Será que eu vou ter que mandar o Lecim ou o Graves, hein? Ai, ai, ai. Hoje, Graves, hoje, Graves, hoje, Graves. Dodô Pressão nunca? Tava fazendo, mãe, eu quero marolar. Hoje. Ué, essa é brava, hein, mano? Viciaram em Dodô Pressão, né, mano? Confesso que eu sou fã desse artista aqui, velho. Que cara foda. Pô, o time dos caras tá muito chato, hein, mano? Que merda, velho. Vou ter que fazer top ninja e eu preciso de ter na cidade também, que eu peguei nas zonas. Marquim, me ensina a jogar de Graves? Ensino, mano. Presta atenção. Eu comprei trinquete vermelho e smite red. E tô pingando pro meu time ir ali na jungle dos caras. Por que que eu já tô fazendo isso? Por quê? Você já tinha que estar se questionando, mano. Tô contra o Acejoane, eu sou um Graves. Por que que eu já quero ir na jungle dele, pagar de folgado? Por quê? Já tem um porquê, mano. Vai se questionando. Você sabe se questionar, mano? A coisa mais roubada na vida é se questionar, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Já quero ser folgado. Presta atenção. Aqui é eu, viu, porcão? Aqui é eu. Não vou dar face check, não, porque eu não sou otário. Porque você é folgado também. Então, eu tô tentando já apontar pressão aqui, ó, mano. Eu sou folgado, velho. Eu já quero deixar ela desconfortável, essa Seju, tá ligado? E se o wardar, eu vou passar trinquete na sua ward, Sejuane. Presta atenção, mano. Eu tô ameaçando te invadir, velho. Fica ligado. Ó, não vou invadir, não. Vou estartar lá no red e ficar em paz. Já que eu não passei trinquete lá, eu vou passar aqui. Porque eu já imagino isso, tá ligado? Nasci ontem, né? Nasci ontem, né? Deixa eu mandar um sim no ao. Vai, tem ward aqui não, doidão. Por que você falou que tinha ward? E aí, mano? A gente vai tomar invadir, velho? É sério? Eu vou me mudar pra Marte. Precisa não, precisa não, precisa não. Acho que eu vou direto pro sapo em vez desses campos aqui, Botaféu. Relaxa, Zigão. Eu não tô desesperado, não, de ir pra Diagon do cara, não. Eu sou especialista em jogar me fudendo. Ó, esse bagulho aconteceu, galera. Porque, tudo bem porque os caras já estavam lá primeiro e tinha um Talon lá, etc. E lá vai, né? Mas... A minha bot lane é muito ruim nível 1, tá ligado? É dois campeão de cura, né? Sona e Serafine. Os caras é Heimer e Ashe, então, tá ligado? Eles podem. Jetsky fez isso só pra pegar os campos, mano. Peguei todos, peguei todos os campos. Já vou mandar um Talon, Wolf. Eu peguei todos os campos, tá ligado? Que é isso, Marquinha. Flash Q melee pra estourar log e auto-ataque pra roubar todas as galinhas dele, tá ligado? Então, eu tô nível 3 com 12 de farm. O cara começou na minha Diagon nível 1 e ele tem 8 de farm. Então, só deu da Flash Q ali e eu ganhei um campo na frente dele, mano. Posso falar que foi o Wolf esse meu Flash? Confesso, não foi pra matar o cara, não, mano. Foi pra pegar os campos. Eu vi as galinhas tudo com 1 de vida, porra. Vem, Yas, vem. Bom dia, Marquinha. Bom dia. Dia 13 tem o Enem, mãe, de boas vibrações, ai. Ah, isso que é as crocâncias. Eu vou pegar nível 4, tô com 20 de farm. Seu Joane tá com 20 de farm também. É aquilo, mas é especialista em jogar tomando invade, mano. É a especialidade da casa. Marquinha gosta de ser invadido? Não, mas eu sou especialista em tomar invade, tá ligado? Eu reajo bem com a parada, saca? Boa, Yel. Matou, mano. Matou tomando o gank. Recapitulando, hein, galera. A Sejuani começou na minha jungle e eu já tenho mais farm do que ele, véi. Que doideira. Tem uma Sejuani aqui, um Yas aqui. Sabia. Ela sabia. Por isso que eu não dei face check, tá ligado? Eu tinha certeza que esses caras estavam aqui. O tempo voa. Caralho, gente. O cara morreu. Foi engraçado, véi. Ai, Yel. Quase. Você não morre, né, irmãozão? Não morre. Ai, quase. Quase, brother. Puxa essa wave, Yel. Quer não, não? Quer puxar não, dog? E eu não vou dar base, não, hein, mano. Vou ficar com esse HP aqui mesmo. Quem, você poderia mandar uma rosinha pra minha noiva que acordou puta comigo porque eu tava jogando LOL e acordei ela. Mano, o que que não é eu na vida dos seis, né, galera? Isabelle, toma. Seu marido tá pedindo pra te entregar, beleza? O que que não é eu na vida da galera, mano? Ô, louco. Gostei das minhas botlane aqui. Tuque! Baú. Pegou na cabecinha. Eu quero esse dragão, mano. Eu curto muito o dragão Hextech. Pra mim é um dos melhores se pegar no começo, véi. Defende. O Senhor é meu pastor e nada me... Ixi. Me faltará. Caralho, achei que ia dar o... Ixi, mano. Acho que tinha um ar de aqui porque o cara deu o W certinho. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Ih, ficou ruim pra você, hein, dog? Mano, chá de boldo, tá ligadão? Chá de boldo, mano? Hum, barricadinha aqui. Então, o pubaceiro acabou, hein, mano? Esqueça tudo, fi. Vamos acelerar isso aí. Ai, véi. Consegui tentar te entender e te dar triunfo, irmão. Ai, véi. Mas olha o ataque que eu matava ele, hein, véi. Sabia que ele tinha fresh, não. Acho que aqui é a hemodrenária, hein, mano. Ajeitar o time dos caras aqui é a hemodrenária, 100%. E vou pegar a vida. Quanto que eu não devo fazer hemodrenária? Marquinhos, enquanto você tá contra time papel. E não tem muito melee. Aqui eu tô contra 3 melee. Então é bom eu fazer hemodrenária. Você consegue perceber que é bom ou não? Você não consegue perceber. Por que que é bom? Os melee vêm pra cima de mim, tá ligado? Não tô ligando pra nada, mano. Acho que eu vou dar um engage de trurpo no C, paisão. Trurpo, caramba, mano. Foi o clean do dream. Foi o clean do brief. Ai, mano. As maquininhas dele, não tem como dizer as maquininhas dele, né? Por que que você não fez isso antes, gatinha? Algo tem 200 reais pra me dar? Você sente rico em sabedoria? Ah, mano. É muito fácil falar que sim, né? Escola. Mas não, mano. Eu não sei nada. Eu tenho muito a aprender, né, mano? Essa não, mano. Eu quero ter a humildade aí que eu não sei quase nada. Eu tô aqui aprendendo todo dia, velho, que vocês... Mas eu peço sabedoria pra Deus, viu? E se apaixonar da cama, o vulgo, ela chama. Bom dia, dog. Nós aqui acompanhando o crescimento desse truco. Tamo junto. É nóis, paisão. Pô, que merda. Eu flashei pra salvar ela e não consegui. E ai, maquin, o que tá achando dessa bagunça sobre ovnis? Sobre quem? Sobre o quê? Vou ter que dar o stab. Mas deve ser das bombas que tá rolando aí, né? Sobre ovnis? Não vi, não, mano. Não sei. Esse eu não vi, não. E aí, o que que aconteceu? Quatro dias que tão vendo... Ah, aliás, eu vi sim, eu vi sim, vi sim. Eu vi um vídeo, na real, do Aloysia verde ou Aloysia vermelha. Só isso que eu vi. Mas eu vi rapidinho, assim, não... Não olhei direito, não. Mano, é o tanto de farm que eu abri na frente da Seju, hein, velho. Se fodeu aí, Sejuani. Esquei, se fodeu, fui eu. Aqui eu tô morto, viu, família? Não sei vocês. Pila eu, pila eu. Não desanima, não. Ah, mano. Aí esse Heimer e essa Ashe eu não contava com eles, não, velho. Safados. Se eu tivesse... Se tivesse a Serafine do lado, nós matava os cinco, mano. Era só ter uma Serafine do meu lado. Porque no LoL parece que o time adversário tem mais gente que o seu. Ah, é só a impressão, mano. O meu outro time tava do outro lado do mapa fazendo outras coisas, tá ligado? Mas é só a impressão, tá rolando aí, não é pra jogando. Fazer essa bomba ligeira aqui. Aproveitar que os caras tá tradeando lá, ó. Vai, tenta matar o Atrox, que tem 13 kills, mano. Ó o meu time tentando matar o Atrox, que tá giga. Esse aí não dava, não. Mano, o jogo acabou, doideira, né? Deixa eu ir lá finalizar. Acabou, acabou. Em nada? Uh! Olha, meu solo, ladies. Que doideira. Para, Exo. O jogo acabou aqui no nível 1 do 6 pagando de Nelson em cima de mim, mano. Ali já acabou. Lidei bem com a situação. Acabou o jogo. É isso. Primeiro do dia, Izzy, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.